É oficial, o Benfica anunciou a contratação do médio Gabriel Pires, mas o jogador é ou não um bom reforço para as águias. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipa da Luz. Não te esqueças de deixar o teu gosto neste vídeo e subscrever este canal se ainda não o fizeste. Vamos juntos chegar aos 2.200 subscritores até ao final deste mês. Neste vídeo vou analisar o novo reforço encarnado, além de dar destaque às mais recentes novidades do universo do Benfica. O Benfica confirmou a contratação do médio brasileiro Gabriel, jogador de 24 anos que atuava nos espanhóis do Leganês, emblema no qual atuava desde 2016. Os encarnados pagaram 8 milhões de euros pela contratação do jogador luso-brasileiro. Gabriel Pires assinou por 5 épocas com as águias. Nas últimas duas temporadas, o jogador afirmou-se como um dos mais entusiasmantes médios da Liga Espanhola. Depois de uma grande batalha negocial com o Leganês, o Benfica consegue finalmente aumentar a qualidade no ecampo com um jogador muito talentoso. Gabriel é um médio muito completo, agressivo, de boa técnica e com uma velocidade que o faz destacar-se. É sem dúvida uma bela movimentação de mercado por parte do Benfica. Esta contratação deve confirmar definitivamente a saída de Samaris, o grego que perde ainda mais espaço no plantel. Realmente o único aspecto negativo neste estudo foi a demora nas negociações. Seria fantástico ter contato com o jogador mais cedo, de forma a ser importante no jogo com o Sporting e na qualificação para a Liga dos Campeões. O mais surpreendente neste negócio acaba por ser os 8 milhões de euros na transferência. Até porque parecia que o clube espanhol não estava disposto a vendê-lo por uma verba inferior aos 10 milhões. Ainda sobre o mercado de transferências, o extremo Rafa Silva está a ser cobiçado pelo Middlesbrough, equipa inglesa que disputa o Championship. O emblema britânico pretende garantir um empréstimo por uma temporada do Internacional Português, ficando com o direito de opção de compra no final da época. Apesar de Rafa ainda não ter justificado o investimento das águias, acredito que seria um erro do Benfica deixar sair Rafa Silva. Era um negócio com pouco sentido, pois acredito que o jogador vai ser muito útil nesta época. A Rafa Silva tem imenso talento e precisa, de uma vez por todas, de o conseguir mostrar em campo. A equipa B do Benfica está em grande na 2ª Divisão ao ter alcançado a 3ª vitória consecutiva em 3 jogos disputados. No Seixal, a equipa secundária encarnada venceu o Mafra por 1-0, com o único colo a ser marcado por Chris Willock. O extremo inglês vem confirmar a boa forma neste início da temporada. O Português Jota foi mais uma vez um dos jogadores em destaque na equipa comandada por Bruno Lares, sendo um dos atletas mais ativos no ataque. Já que também para a capacidade defensiva encarnada, não sofrendo golos pela primeira vez nesta época. Fruto das 3 vitórias, os encarnados chamam agora 9 pontos em 9 possíveis e são líderes isolados da tabela classificativa. Já a equipa sub-23 do Benfica sofreu na Caixa Futebol Campos, mas acabou por conseguir vencer o Vitória de Setúbal com um gol perto do fim. Os encarnados, em especial no 2º tempo, criaram algumas oportunidades de golo, que acabou apenas por surgir aos 88 minutos, num bom trabalho individual de Vinícius Ferreira. Ao cabo de duas jornadas, a equipa de João Tralhão soma 6 pontos e está no grupo de líderes da Liga de Revelação. A equipa de futebol feminino do Benfica vai apresentar-se oficialmente dia 1 de setembro e os bilhetes são grátis. O encontro particular vai ser diante das espanholas do Deportivo da Corunha, às 18h. E a partir da manhã já é possível adquirir os bilhetes para conhecer as craques que vão defender as cores do Benfica na próxima temporada. Agora quer saber a tua opinião sobre a nova contratação encarnada? Ficaste contente com o ingresso de Gabriel Pires? Julgas que o Brasileiro vai ser um dos saques nesta época? Achas que o plantel do Benfica está fechado? Adorava saber qual é a tua opinião? Portanto, não te esqueças de deixar na caixa de comentários. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Se gostaste do conteúdo deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. Além disso, também podes escarrar no sino para receber as notificações sempre que eu publico um vídeo novo. Nos 5 minutos da Benfica podes acompanhar os grandes momentos da equipe encarnada. Portanto, se queres ficar a parte de todas as novidades, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações esportivas.